Olá estranhos, tudo bom com vocês? Não sabe o que assistir hoje? Tá aí procurando uma série nova pra assistir, mas não consegue escolher? Não temas, pois hoje eu vim aqui salvar o seu domingo, ou a sua segunda, ou a sua terça, quarta, quinta, não sei, depende muito do dia que você está assistindo este vídeo. Hoje eu vim te salvar com a indicação de uma série que, meu amigo, eu estou completamente apaixonada e com certeza até o final desse vídeo você vai ficar muito curioso pra assistir também. Então bora comigo? Ah, fica tranquilo porque este vídeo não contém nenhum spoiler. The Wilds é uma nova série da Senhora Prime Video, uma série teen de mistério e também de sobrevivência, ou seja, exatamente o tipo de série que eu gosto e que eu sei que muitos de vocês aí também gostam, afinal de contas nós já estamos aqui falando de séries há tanto tempo que com certeza eu já conheço o gosto de vários de vocês. Sério, às vezes as pessoas já vêm no meu Instagram perguntando pra mim dicas de série e às vezes eu já conheço tanto a pessoa que eu já indico o tipo de série que a pessoa gosta. Isso sim que é intimidade, hein? A história gira em torno de várias meninas completamente diferentes, de lugares diferentes que elas vão para uma espécie de retiro, de férias. Não sei se eu posso falar desse jeito. Algumas delas já se conhecem, elas vão em duplas, né? Duas irmãs, duas melhores amigas, enfim. Mas de uma maneira geral elas não se conhecem ainda. Cada uma dessas meninas, elas têm problemas diferentes, vidas diferentes, porém todas têm mais ou menos ali a mesma idade que é uns 17 anos. Mas assim, não sei pra vocês, mas eu acho que a história tá muito simples. A gente tem que dar uma apimentada, né? Enquanto elas estão em um avião particular indo para o tal retiro, começando a se conhecer ali, uma começa a propor um jogo pra elas se conhecerem melhor, o avião cai e elas caem no mar e vão parar em uma ilha deserta. Por essa você não esperava, hein? Se você não conhecia a história da série ainda, eu tenho certeza que você não esperava por este momento. Então, após esse acidente, elas vão se conhecer melhor, olha só. Elas são obrigadas a conviver aí nessa ilha fazendo o possível e o impossível pra poder sobreviver. Até o momento que elas possivelmente serão resgatadas, né? Então, elas ficam ali procurando alimento, juntando todas as coisas que elas conseguem encontrar, que caiu do avião e fazendo um monte de coisa, fazendo cabana, etc. Pra poder sobreviver até alguém chegar ali e salvar elas. E honestamente, a sinopse dessa série, pra mim, ela não faz jus ao que essa série realmente é. Eu fui assistir completamente no escuro, eu não sabia a sinopse, eu não tinha lido, eu não tinha visto o trailer, eu não tinha visto o elenco, eu não tinha visto absolutamente nada sobre a história dessa série. Eu simplesmente vi a capa, vi várias meninas ali em torno de uma fogueira, vi que era uma série teen e falei, vem pra mamãe que eu tô doida pra ver uma série teen de mistério. Então, eu não sei se foi por isso, mas eu me surpreendi e muito com essa série. Principalmente ali no primeiro episódio, que com certeza, quando você terminar de assistir, você vai gritar, que merda tá acontecendo nessa série? Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu fiquei chocada com o final do primeiro episódio, confesso, assim, eu fiquei... Eu dei até uma pausa, assim, pra não ir pro próximo episódio, que eu falei, meu Deus, que merda é essa? Mas é uma merda positiva, entende? É que às vezes a gente tem mania de falar assim, nossa, que merda é essa? Que porcaria é essa? Mas é de uma forma, sei lá, bonitinha. Os episódios, eles são um pouquinho longos, eu não vou negar pra vocês, mas ao mesmo tempo, você nem sente. Eu particularmente não senti. Tem episódios de 40 minutos, de 45 minutos, mas ao mesmo tempo tem episódio de 50 minutos, e também episódio de uma hora, que se eu não me engano, é o último episódio. Acho que só o último, mais ou menos, que tem uma hora de duração, mas você não vai sentir, porque tem muitos acontecimentos na história, tem muita coisa que acontece, então a história, ela não fica amassante em momento nenhum. Gente, é surreal, porque você não se sente cansado ao assistir a série, muito pelo contrário, você fica tão curioso pra saber o que vai acontecer, pra saber o que vai acontecer, que quando você vê, você já assistiu cinco episódios de uma vez. Porque assim, a história não é simplesmente um bando de adolescente que sofreu um acidente de avião e tem que sobreviver. Não! O mistério é muito maior do que você imagina. Tem muita coisa, além de tudo isso, que faz a gente ficar com vontade de assistir até o final, para que as nossas perguntas sejam respondidas. É muito legal também o fato das personagens serem tão diferentes uma da outra, porque as personalidades delas, meu amigo, é completamente diferentes, e aí elas são obrigadas a conviver com todas essas diferenças. São personagens que, com certeza, em um mundo normal, se não tivesse acontecido esse acidente, dificilmente elas seriam amigas. Só pra fazer um resumão de algumas delas, tem aquela menina que é mais religiosa, que tá sempre orando e falando de Deus sempre que ela pode, mas também tem aquela menina que é mais pé no chão, que é competitiva, que quer sair dali, custe o que custar. Aí, de contrapartida, também tem aquela mais quietinha, que parece que pra ela tudo tá bem, tudo vai dar certo no final. Ai, aquela menina assim, sabe? Que ela não impõe muito a opinião dela, que ela fica muito na dela. Aí, também tem aquela menina lésbica, que é brava pra caramba, ai de você se mexer com ela, ela fala a verdade na cara dura, assim, eu adoro ela. Também tem a hétero, que é também brava, que também não leva desaforo pra casa. Mas, ainda tem aquela menina, que parece ser aquele tipo de menina rica, mais sensível, que não pode quebrar uma unha, sabe? Ou seja, imagina, e tem muito mais, tá? Eu só fiz um resumão. Imagina só, todas essas personalidades, sendo obrigadas a fazer várias coisas, pra sobreviver em uma ilha deserta. Meu amigo, é treta atrás de treta. Eu gosto muito de ver todo o crescimento, e o amadurecimento dessa relação de todas elas. Porque, assim, no começo, ali no primeiro episódio, no segundo, talvez até o terceiro, não sei, tinham várias que eu não gostava. Eu não gostava da personalidade, não gostava da atitude de algumas das personagens. Eu falava, meu Deus do céu, que menina irritante. Mas, aí, eu não sei em qual momento isso mudou na série, mas, no último episódio, eu amava todas. Literalmente, não tem nenhuma menina que eu olhe pra série e fale, ah, eu não gosto dela. Não, não tem. Isso, com certeza, se deve ao fato da série trabalhar com muitos flashbacks. Então, eles mostram tanto as meninas ali na ilha, sobrevivendo e fazendo um monte de coisa, mas eles também mostram a vida delas antes de chegar neste momento, antes de chegar no bendito avião. Ou seja, tem, por exemplo, uma menina que ela começa a surtar na ilha, ela tá muito mal e tal, só que aí a história já mostrou o que tava acontecendo com ela, já mostrou que ela tem vários problemas fora todos os problemas ali daquela ilha, sabe? Então, você começa a entender melhor as personagens, é como se você já conhecesse os sentimentos, conhecesse as reações de cada uma delas. Então, é impossível você acabar odiando. É claro que tem algumas atitudes que você fica, meu Deus, minha filha, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas aí você vai vendo que elas mesmas vão aprendendo com os seus erros e vão crescendo e vão amadurecendo em apenas uma temporada. É bem legal também a forma que a série vai mostrando tudo isso, porque cada episódio, ele meio que foca na história de uma personagem em específico. Isso me lembrou um pouquinho a série Orange is the New Black. É claro que a história não tem absolutamente nada a ver, mas, por exemplo, quem assistiu Orange is the New Black deve lembrar que a série trabalhava também com flashbacks mostrando a vida das detentas antes delas chegarem na prisão. Então, todos os problemas delas e tal, problemas familiares e tal, até elas serem presas. E é exatamente isso que acontece, a mesma dinâmica e tal, mas, neste caso, a prisão é a ilha. Então, você vai vendo os problemas que elas tinham com os pais, com o namorado, com a amizade, enfim, até chegar naquele bendito avião. The Wilds, então, é uma série surpreendente, é uma série incrível, é uma série que tem várias reviravoltas, uma série que fala de um monte de coisa, tem muito mistério, tem muita coisa que eu gosto muito e vocês também, eu tenho certeza, então, obviamente, vale a pena sim você assistir, já se tornou uma das melhores séries que eu assisti em 2020. Eu gravei um vídeo que ainda não saiu, deve sair essa semana, sobre as 20 séries que eu mais gostei de assistir em 2020, mas, infelizmente, essa série, ela não está na lista, porque eu já tinha gravado o vídeo e eu ainda não tinha assistido a série. No momento, eu estou um pouquinho arrependida por conta disso, então, quando você for assistir esse vídeo, assim eu espero, vai sair essa semana, sobre as 20 séries que eu mais gostei de assistir em 2020, lembre-se desse momento, tá? Lembre-se que eu gostaria de ter colocado esta série na lista, mas não deu, porque, né, momentos, eu assisti a série depois de gravar o vídeo. Infelizmente, eu não posso detalhar tanto assim sobre os mistérios e as reviravoltas na história, porque senão vai ser spoiler, eu sinto que esta série, qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe que eu falar, vai ser um grande spoiler. Então, se você já assistiu e você quer um vídeo teorizando a segunda temporada, que eu espero que tenha, afinal de contas, Prime Video, se a senhora não renovar esta série, principalmente depois daquele final, nós teremos uma conversa muito serinha, viu? Muito, muito, muito séria. Enfim, se vocês quiserem vídeo com spoiler, eu posso fazer, então comenta bastante aqui embaixo, tá bom? Comenta também se você, que ainda não assistiu, ficou interessado em assistir depois desse vídeo também, que eu quero muito saber, tá? Mas eu vou ficando por aqui, tá? Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda muito, tá bom? Para entender que vocês gostam deste tipo de vídeo, de indicação de série e tal. Aproveita também e me siga nas redes sociais, porque eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!